Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Acabei de gravar vídeo para o clube de membros. Que agora tem dois vídeos na semana. Eu não sei, comecei esse vídeo assim porque eu quis, sabe? Tô aqui na cozinha, com essa luz maravilhosa. É aqui em frente à pia, convidando pra gente fazer lives lavando louça. Quem gosta de live lavando louça, comenta aqui. Mas o que eu quero falar mesmo é sobre finalização tesourinha. Ou a finalização dedulis. Eita! Foi uma pergunta a minuto que vocês fizeram aqui. E eu quero saber de você aí, qual texturização você usa nos seus caixinhos. Eu não uso nenhuma, gente. Eu lavo, passo no meu creminho, amasso e deixa rolar. Mas eu quero saber de você, qual delas você usa, se você usa alguma delas, tá? E eu vou falar aqui, ó, já respondendo essa pergunta maravilhosa. Que quem fez foi a Islan... Eita, tá muito pequenininha a pergunta. Peraí que eu vou ler direitinho. Eita! Ai, Brasil. Só rindo pra não chorar. Brasil, presta atenção. Eu tô aqui em casa. Oiê, tudo bem? Tô gravando um vídeo aqui para os meus seguimores aqui. E assim, tô usando tudo... Olha o Diário já falando oi. Tô usando sem luz, sem nada. Peraí que eu vou ler a pergunta pra vocês aqui agora, ó. Tudo bem, deu tudo certo lá? Tudo certo. Rapidinho, eu já termino e a gente segue. É um vídeo ou é uma live? É um vídeo. Ah, tá bom. Tá bom? Então, tá bom. Ah, foi a Thelma, viu? Pra quem não entendeu nada. Tô aqui em casa, então a Thelma chegou agora da academia e deu um oi aqui pra mim. E, gente, eu não tinha como ler. Tava muito pequenininho, ó. Eu não consigo ler. Nem tá focando. E eu vou ler agora. O Pedro me pinçou essa perguntinha aqui pra eu trazer pra vocês. Agora, quem fez a pergunta foi a Islayne Andrade. Islayne? Islayne? Islayne ou Islayne? Islayne? Islayne Andrade? Tudo bem com você, Islayne? Pergunta minuto, dedo liso ou tesourinha? Faz mal pro cabelo? E eu achei que era muito pertinente falar sobre isso. Que a gente pouco fala sobre finalização, sobre texturização. Porque uma coisa é você passar um creme e deixar ali finalizado, amassar e deixar. Outra coisa é você usar alguma técnica para definição diferenciada desse cachinho. Primeiro, eu quero explicar pra você qual é a diferença de um pro outro. Dedo liso é quando você vai fazendo um torcidinho, sabe? Um torcidinho e definindo o cachinho. Passa bastante creme e vai torcendo aquela mechinha e faz um twistzinho. Como se fosse um twistzinho. Já a tesourinha, não. Você vai fazendo como se fosse o nosso antigo dedinho. Você vai enrolando ali. Aí depois que chegou lá em cima, você vai soltar aquele cachinho. É assim. E o Abner, acho que as duas opções ajudam demais a controlar e aumentar a definição. A controlar o cacho. Tirar um pouco do volume. Porém, na minha opinião, para o meu gosto. Sei lá, fica meio definido demais, sabe? Mas a pergunta nem é essa. A pergunta não é meu gosto. O que eu acho? O que eu acho não importa, né? Porque eu prefiro meu cabelo mais solto. Mais natural, né? Não sei. Mas cada um tem a sua textura. A sua vontade de ter a sua finalização. Inclusive, tem gente que faz o cabelo todo normal só com fitagem. E fitagem é uma outra coisa que também dá pra gente falar aqui, né? Que é você pentear ou com os dedos ou com uma escova para fitar o cabelo. E aí você vai ter aquele efeito mais natural. Definido, porém mais natural do seu cachinho. Que você fita e depois chacoalha aquela fitinha. E dá o efeito de também definição. Porém, ainda assim, com efeito mais natural. Com a raiz um pouquinho mais solta do que o dedo lis ou a tesourinha. O que eu acho se faz mal? Essa que é a grande questão. Faz mal pro cabelo? Não, não faz mal pro cabelo. O que faz mal de fato pro cabelo, gente, é você não cuidar. Exatamente. Você não fazer o seu cronograma direitinho. Você não fazendo o cronograma. Que é hidratar e nutrir. Em alguns casos reparar. Porque se o cabelo é frágil demais. Ou você usa fonte de calor. Ou tem alguma química no cabelo. Que seja pra soltar, às vezes, o cacho. Pra poder ter mais definição. Controle de volume. Você acaba tendo um probleminha maior aí. Que é necessidade de reparar o cabelo. Ou de fortalecer. Então assim, mantendo esse cuidado. Pra além do seu rodízio de shampoo. Pra além do cuidado do couro cabeludo. E também, digo mais. Pra além da sua qualidade na escolha dos seus finalizadores. Gente, porque o finalizador também conta nessa hora, né? E aí, eu acho assim. Se tiver tudo em ordem com todas as outras coisas. Não vai ser a técnica de texturização que você vai usar. Que vai danificar o seu cabelo. Agora, tem uma coisa também que eu vou levantar aqui. Uma outra coisa que eu vejo com uma questão muito importante. Por exemplo. Você tem mais habilidade em fazer a tesourinha. Ou você tem mais habilidade em fazer dedo-liz. Se você faz melhor o dedo-liz. Você sente que danifica menos o seu cabelo. Ou você é mais rápida fazendo o dedo-liz do que a tesourinha. Que a tesourinha acaba puxando muito mais o seu cabelo do que o dedo-liz, por exemplo. O que você faz com mais habilidade é a melhor escolha pra você cuidar do seu cabelo. Pra você texturizar ele ali, ó. Seguindo a pergunta aqui. Vi pessoas falando que perde a curvatura ou causa quebra. Não! Não perde curvatura ou causa quebra. Não tem nada a ver. A tesourinha... Tum, 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 tum. Que é o antigo dedinho. Ou o dedo-liz. Gente, nenhum dos dois vai fazer você perder sua curvatura. De jeito nenhum. Faço fitagem, porém, não dura muito o day after. Pois é. A fitagem deixa esse efeito mais natural. E aí não fica tão texturizado para os outros dias. Isso é um fato mesmo. Comenta aqui. Qual é a sua preferida? Eu quero saber. Como tenho muito frizz, acabo optando pela técnica tesourinha. Teria algum problema? Não? Amiga, pode usar. Isla... Ai, meu Deus. É um nome tão difícil. Isla... Slime! Pode fazer. Não tem problema. Não tem problema. Gente, o melhor é o que o seu cabelo se dá bem. Eu percebo que vocês consomem muitas informações. Muitas informações aleatórias na internet. Você tem sempre que lembrar que a sua vivência, a sua experiência com aquela técnica, com aquele produto, é a coisa mais importante. Não sou eu, ou fulano, ou ciclano. De qualquer forma, eu entendo a necessidade de você em saber a minha opinião, porque eu sou um cabeleireiro, né? Trabalho com beleza, gente, há 30 anos. Se você não me conhece, se inscreve nesse canal, canal de beleza Foco Cabelo. Meu nome é Abner Matias e eu tô aqui há um tempão, nove anos, falando sobre beleza com vocês. Então, tipo assim, quer queira, quer não, entendo o peso da opinião. Mas, muitas das vezes, vocês leem isso em algum lugar que não tem relevância. A relevância tá muito focada na sua experiência, na sua forma de lidar com o seu cabelo, na sua vida. Então, vamos supor, você faz o dedo lis, sente que estica? Quem sou eu pra dizer que não estica? Esticou, esticou! Agora, eu quero saber de você que faz a técnica. Você acha que estica? Você achou que quebrou mais? Eu só quero que você se atente a perceber. Você tem essa habilidade de fazer um dedo lis? Você tem essa habilidade de fazer a tesourinha? Ou não, sabe? Então, às vezes, vale mais você lavar mais vezes o cabelo, ou mesmo umidificar tudo e refazer a fitagem. E aí, você não corre risco de forma nenhuma. Deu pra entender? É mais sobre a sua vivência, sobre as suas habilidades, do que sobre o que você leu aqui ou ali. Gente, são muitas informações soltas aqui na internet. E nem tudo que tá aqui é relevante para você aí na sua vida. Então, curte, comenta, compartilha. Vira membro quem pode, porque o Clube de Membros tá especialicicíssimo. Vai lá, tá demais também, tá? A gente se encontra em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo grande pra todo mundo. Se cuidem mais, se cuidem muito, tá? Seja você cacheada, alisandulada, alisada, não importa. A gente tá aqui pra se cuidar. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau! 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 Tchau!